E essa aqui eu vou cantar pra aquela professora Que sempre me tirava de burro pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra uns vizinhos lá do bairro, mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo e aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte, mas não esqueci dos bode É só merecedor, pois não desisti do corre, tô longe dos holofotes Minha mãe avisou, cadê os inimigos? Vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar, Deus abençoou Ô vitória chegou Ô pai, só a gratidão Ô mãe, só a gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai, só a gratidão Ô mãe, só a gratidão De dez amigos, poucos tava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão DJ Matt D, DJ MT Vai pega a visão Vai pega a visão Amém Só a gratidão E essa aqui eu vou cantar pra aquela professora Que sempre me tirava de burro Pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra os vizinhos lá do barro, umas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo e aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte mas não esqueci dos bode É só merecedor Pois não desisti do pó e tô longe dos holofotes Minha mãe avisou Que até os inimigos vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar Deus abençoou Ô vitória chegou Oh pai, só gratidão Oh mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Oh pai, só gratidão Oh mãe, só gratidão De dez amigos, pouco tava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Oh pai, só gratidão Oh mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos, vai tá sempre no meu coração Ó pai, só a gratidão, ó mãe, só a gratidão De dez amigos, pouco tava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão Dijime é Titi, Dijime é Titi, vai pega a visão, vai pega a visão Amém Só a gratidão Dijime é Titi, e o brabo tem nome É fica sua, neguinho Perfeito Sim Aí Ficou X